Sou Thiago Hoteiro do canal Sol e Inspiração e hoje a gente vai falar com a doutora Marília Maceiro para falar sobre visitas de rotina ao dentista, vamos lá! Doutora Marília, fala pra gente qual a importância da visita de rotina, o que é avaliado e de quanto em quanto tempo a pessoa tem que voltar ao dentista. Na sua consulta de rotina ao consultório odontológico, o seu dentista vai avaliar as condições das gengivas, se há alguma inflamação, se há presença de pátria, ele também vai conseguir detectar precocemente a presença de cálion ou de algum indício de cálion. Durante essa avaliação, ele vai ver clinicamente, ou seja, visualmente a presença desses fatores citados e também vai só citar exames radiográficos, em que ele vai poder ver o que clinicamente ele não conseguiu detectar. Essa visita, é importante que ela seja pelo menos de seis meses em seis meses ou então quando o seu dentista achar que é o período correto, o seu de retorno. Mas você também vai fazer a prevenção, ou seja, vão ser removidos os fatos, os fatores que causam a inflamação de gengiva, as placas, vai ser feito uma proplexia e uma aplicação de fluxo para prevenir futuros problemas, como o cálion. Dúvidas solucionadas? Então, visite seu dentista, cuide o seu sorriso e salve de inspiração. Até o próximo vídeo, se inscreve e curte o compartilho com os amigos. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.